Coloca nos teus grupos de Grêmio, né, Radinha? Exatamente, exatamente, até porque a gente tá fomentando um conteúdo bem legal de Grêmio. Pô, da manhã, né, das oito da manhã até meia-noite tem conteúdo aqui na Rádio Pachola. Coisa demais, né? Então é coisa demais e se o gremista quiser se manter atualizado com as principais informações, principais conteúdos do Grêmio, vem com a Rádio Pachola e claro, né, deixa o like aí no Papo Pachola e se inscreve no canal, fundamental a sua inscrição aqui no nosso canal. 550, tá, 550 pessoas com a gente e 370 likes, gurizada. Chama no like aí, chama no like pra nos ajudar e vamos agora, cara, 8h52 da noite falar do último destaque do nosso programa, que é Ferreirinha. Tá jogando muita bola, como é que é? Deixa eu voltar aqui, Radinha. Faz aí, faz de novo, vai. Tá aí, ó, inclusive na tela tá uma foto do gol que ele fez lá em Lanús, justamente fazendo essa comemoração aí que o Radinha brincou. Fábio Tille, o que que tem de novidade do Ferreirinha? Porque hoje a gente viu, vou até contar um bastidor aqui da Rádio Pachola, hoje eu, a Fábio e o Radinha vimos a multa recisória do Ferreirinha, nos olhamos e nos apavoramos. Famos, meu, meu, meu. E sabe o que que a gente pensou aqui, né? A Liga da Justiça aqui da Rádio Pachola, né? É forte essa liga, hein? A gente pensou assim, a gente vai ter que reverter essa situação. Vamos mexer, vamos mexer nossos pauzinhos pra melhorar essa multa. Vamos lá, vamos lá. Fábio, nos diz aí qual é a multa, o que que aconteceu ao longo do dia de hoje aí, que eu sei que tu andou conversando com gente importante, né? Então, conversamos com gente importante pra entender qual que é a situação do Ferreirinha, visto que ele vem jogando bem, isso é indiscutível, tem tendência a ser um dos protagonistas da temporada do Grêmio, só que o que preocupa muito a torcida gremista é a multa recisória de 8 milhões de euros, isso é muito baixo, se a gente for considerar a multa recisória que o Grêmio tende a pôr em contrato com jogadores, por exemplo, que já foram vendidos, né? Então, a gente foi atrás dessa informação e a resposta que obtivemos é de que o Grêmio quer sim renovar. O Grêmio entende que uma renovação de contrato com o Ferreira é sempre bem-vindo. Ainda não tem nenhuma conversa iniciada entre staff do jogador e Grêmio, mas é uma situação que o Grêmio pode sim estudar daqui pra frente, visto que 8 milhões de euros realmente é uma multa muito baixa. Só que na época da renovação, era uma situação que o empresário do atleta colocava em pauta, colocava na mesa pra que a renovação ocorresse. Então, ou o Grêmio aceitava essa cláusula, ou o Grêmio aceitava essa multa baixíssima, ou não teria renovação. Entendendo, então, que seria melhor colocar essa multa baixa do que perder o atleta de graça, o Grêmio acabou renovando por essa multa recisória ridícula, diga-se de passagem. É, cara, é uma situação toda que já provém lá daqueles tempos de renovação, e cara, foi uma novela a renovação do Ferreirinha, mas o Grêmio agora tem que se proteger, Radaeli. O Grêmio precisa abrir o olho em relação a esse jogador, esse jogador tá jogando muito, e é um cara que vai dar, olha, muitas alegrias pra torcida e pode render financeiramente muito pro Grêmio. Uma multa recisória tão baixa é inaceitável. Tá jogando muito, eu tenho alguns amigos de São Paulo e Rio, torcedores do Botafogo, torcedores do Palmeiras, do Corinthians, e todo mundo fala, meu Deus, o que joga esse Ferreirinha, hein, Rada? Então já tem uma atenção nacional em cima do Ferreira, e a gente sabe que o Grêmio até, pelos jovens jogadores que vêm, né, os jovens jogadores que vêm apostando, né, e vêm dando resposta, né, vêm mostrando pro mundo os jovens jogadores, o Grêmio tem também uma atenção muito grande do mercado europeu, do mercado internacional, né, então a tendência do Ferreira é ser cada dia mais valorizado, passarinho. E o Grêmio tem que mexer as peças, tentar um diálogo aí pra tentar melhorar essa multa recisória, porque é uma multa pequena, né, pelo futebol que o Ferreira joga. E convenhamos, né, qualquer mercado, qualquer equipe da Europa, chega aqui e leva o Ferreira em uma hora, né, só sentar, conversar e pagar a multa que é baixíssima. Então o Grêmio tem que fazer algum movimento, sentar pra conversar com o staff, pra tentar valorizar o atleta, né, renovar esse contrato, aumentar o salário do atleta, e consequentemente aumentar essa multa recisória, porque o Grêmio tem que lucrar um bom dinheiro com o Ferreira, porque talento e teto ele tem, né, passarinho. Muito bem, gurizada. 8h56, vamos ler os últimos comentários aqui da rapaziada. Caramba! 84,90, Carlos Cristiano. Pô, fenômeno, grande abraço. Grande Grêmio da história. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo. Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara, curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o passarinho. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!